todos bem vindos ao nosso canal hoje vou apresentar pra vocês este aplicativo chamado bloqueador de chamadas se você está recebendo muita ligação de telefones de são paulo rio essas ligações que desligam na sua cara eu baixei isso nunca mais então clica nele bloqueio de chamadas recebidos ativados e que tudo de hoje é de ontem e hoje propaganda claro são paulo um detalhe agendador vamos lá no agendador caso você queira agendar o horário que você não quer ser perturbado você pode agendar por exemplo de seis a oito da noite eu coloco quais os dias que eu quero que ninguém me perturbe todos os dias seis às oito da noite depois da noite é impossível que esse povo vai tentar te ligar aí você aumenta o horário ou desmarca-se esse agendador lista branca a lista branca está vazia vamos clicar nela ele vai selecionar o botão para adicionar a tarpeça ao botão aqui aqui você pode inserir um contato um grupo do seu whatsapp a partir do registro de chamados que seria um filtro ou digitar o número só que é o seguinte eu prefiro deixar aqui na lista negra mesmo porque é uma coisa ou outra se você ativar a lista branca a lista negra é desativada tá infelizmente não tem como adicionar as duas coisas não você já avisa as pessoas que te ligam ou que não te ligam né se precisar falar com você é depois do horário x ou mandar mensagem whatsapp mensagem whatsapp ele não bloqueia então fica fácil lá no whatsapp tá bom bem espero que você tenha gostado curto compartilhe se inscreva no nosso canal tá bom aqui nós falamos muitas muitas coisas muita coisa interessante mesmo então essa ajuda o canal a crescer deus te abençoe